Bom dia, aqui a galera da Mevix, estamos reunidos neste momento aqui na FEME, no Parque da FEME. Tocaram umas músicas sertanejas e umas raízes aqui para alegrar o povo. E estamos presente aqui com o meu amigo Siri e o pessoal que está aqui presente. Bom dia pessoal, bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande estar de volta aqui na Mevix. O meu bom dia especial a cada um de vocês, ao meu amigo Testa, ao meu amigo Luzer, em especial ao meu amigo Adriano. Obrigado pelo convite. E vamos tentar fazer umas músicas aí pessoal, espero que gostem. E vamos mais ou menos desse jeito. Música Música Não adianta chegar aos finados, me levar uma dúzia de palmas. Não adianta rezar uma missa, com a intenção de salvar minha alma. Foi pra isso que Deus me deu vida, eu que tenho que fazer dormir. Música Dar esmolas aos pobres que pedem, prezar muito até a vida ter fim. Música Não adianta uma coroa linda, com desejo descanso e em paz. Música Tudo isso é pros vivos verem, não te vejo, não te vejo jamais. E enquanto me urar com presente, o meu querido foi perfumada. Música Dê-me em vida que eu sinta o perfume, dando morto eu não sinto mais nada. Dê-me em vida que eu sinto mais nada. Música Não adianta que na cemitério, onde estão os meus restos mortais. Música Dê-me em vida que eu sinto mais nada. Música Dê-me em vida que eu te vejo, ainda tenho o prazer de apertar sua mão. Dê-me em vida que eu te vejo, ainda tenho o prazer de apertar sua mão. Música Estamos na Vinícius, esse é o povo de violeiro que está no nome do povo aí. Música É isso aí pessoal, estamos aqui presente com a minha Adriana. E essa música quero oferecer em especial ao meu amigo Moura. Que Nossa Senhora Aparecida te recupere, Moura. Você sinta, receba o meu abraço, o meu carinho, não só meu, mas da minha família inteira. Que Nossa Senhora Aparecida possa te dar muitos e muitos anos de vida. É o que eu desejo para você e essa música é especial para você, amor distante. Música Música Depois que você partiu, minha vida é sofrer. Me escreva sem demora, estou louco pra saber. O lugar que você mora, também quero descrever. Marcando pra qualquer hora, um encontro com você. Música Tupatiu Tupatiu e me deixou numa negra ansiedade Sofrendo tanta amargura e chorando de saudade Meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe a tal de felicidade Música Música É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece Música 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 Pega lá, pega lá, pega lá Não consigo, eu estou passando Música 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 Mantômetro Música Música O canto é só no começo, né? Não, deixa o campo inteiro. Deixa que eu canto. Esse negócio de dizer que tu me amas É minha ausência de causar desespero Não é a minha boniteza quem te chama Mas, com certeza, deve ser o meu dinheiro Vamos acabar com este apaixonamento Porque eu sou um garoto show viajado Já estou velho, mas tenho firme e talento Não aprendi a amar sem ser amado Eu reconheço que sou um homem teioso E que a feiura caiu por cima de mim Tenho no peito um coração amoroso E a bonitona que me quiser é assim Se eu descobrir que me amas com firmeza Talvez um tempo nós faça viver juntinho Aí sou eu que desfruta da beleza E que tudo é fruta não tenho o meu carinho Vamos acabar com este apaixonamento Porque eu sou um garoto show viajado Já estou velho, mas tenho firme e talento Não aprendi a amar sem ser amado Quando a mulher é preciso ter beleza Para deixar muitos corações aflitos Porém, o homem é feio por natureza Porém, o homem é feio por natureza Mas, para amar, não é preciso ser bonito Vamos acabar com este apaixonamento Porque eu sou um garoto show viajado Já estou velho, mas tenho firme e talento Não aprendi a amar sem ser amado Quando a mulher é preciso ter beleza Para deixar muitos corações aflitos Porém, o homem é feio por natureza Porém, o homem é feio por natureza Mas, para amar, não é preciso ser bonito Vamos acabar com este apaixonamento Porque eu sou um garoto show viajado Já estou velho, mas tenho firme e talento Não aprendi a mais sem ser amado Manda um abraço pessoal de Porto Belo Estão aqui assistindo vocês Abraço lá para o Portugal de Porto Belo Tudo de bom para vocês Um abraço, um abraço pessoal Um abraço aí Um abraço aí Isso, pessoal que estão aqui na Mevico O pessoal está chegando Sejam bem-vindos Um abraço especial também Para minha esposa que me cobrou Da primeira vez que eu vim aqui Ela me cobrou que eu não mandei abraço para ela E se eu não mandar abraço para ela agora Eu vou ter que dormir no sofá, gente Então meu abraço especial para ela estar trabalhando Então está ali E agora a gente vai fazer mais uma música Mais ou menos desse jeito Que chão batido para vocês, pessoal Música 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 Olha lá, Gaiteiro Tá bonito Música Faz parte do mundo do homem campeão Música 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 Pra ver que existente se aluga o chão Mas por a verdade que no final Que a nossa identidade aguentou No recurso, atado do sul Deixou o batido, chupindo o corte donado Pagado o tempo, em paz e lenda fazer Enche as perdidas, enche a vida no meu peito Obrigado gente Um abraço e até a próxima Vou fazer uma troquinha aqui, só tirar o novo Ô meus caiteiros Ô pessoal, vamos entregar aqui O pessoal tá ao vivo aqui no Ave Mix Tudo bem, legal Vou tirar aqui, isso Pouco eles voltam de novo Vou fazendo um revezamento Faz saborado O pessoal tá chegando aqui Pode chegar Pode chegar Estamos ao vivo Pessoal Tudo bem, obrigado Compartilha aí Direto da Ave Mix Fazer uma brincadeirinha aqui Quando o pessoal não chega Vou ser um bom domingo pra você Que está em casa Com o seu churrasco Com a sua família Nesse dia chuvoso Tudo de 10 pra vocês Senta aqui meu pessoal Deixa eu primeiro botar aqui pro senhor Tão as orelhas É, tem que botar aqui Fica bonito Aqui dá pra senhora, licença As orelhas Isso Aí gente Ao vivo Vamos lá Brilha aí É sim Janta aí O que vocês quiserem É aqui pra vocês Bom dia Uma a mais Por contrário do Viola Bom dia pessoal Então tudo de bom Venham aqui Na nossa festança Hoje Vamos ficar bem contente Para vocês Alma sertaneja Quem foi nascido E criado na cidade E que tem bom ordenado Tem tudo o que deseja A tua alma envolvida Na grandeza Não tem a mesma pureza De uma alma sertaneja Lá na cidade Se escuta com angústia O apito da hindú Despertando o cidadão Aqui na roça É o baulo Quando canta Anunciando na garganta Novo dia no sertão Eu gosto tanto Desse meu sertão bendito Onde tudo é bonito Sem concurso de beleza O vento passa Resvalando lá na mar O murão do infernal O cantar da natureza O que é que é que é Amém. Se falta chuva, o sertão fica sentido, nós fazemos um pedido, Deus escuta a nossa voz. Até parece que o divino padroeiro recabou para o brasileiro sertanejo igual a nós. Mas a gente sabe bem. Vamos fazer a... Um rito de festa. Qual é que é? Minha viola. Minha viola? A minha viola é feita de pi. Com ela já tive prazer e alegria. E todas as tardes lá no meu ranchinho. Tocando e cantando eu me distraí. E o meu cavalo um belo torrinho. Um gado de raça que eu selecionava. Tarde eu dava uma razão de mim. Cavalo comendo eu me descansava. Assim eu levava a vida sozinho. Só me distraía com a criação. Aí veio um morador vizinho. Que tinha uma filha de linda afeição. Quando vi a morena que moça bonita. Com que simpatia no seu lindo olhar. Sentia em meu peito uma dor esquecida. Já tamo ali mesmo de nós de casal. Música Casei na capela viemos pra roça. Minha companheira tão pouco durou. Morreu e deixou minha chave. E a felicidade pra mim se acabou. Eu era feliz vivendo sozinho. Mas a sorte quis que eu tivesse um amor. Já vi meu castelo que em meu peito ansei. Foi todo de areia e desmoronou. Música Soltei meu cavalo lá pras invernadas. Dentro do paió pendurei meus arreios. A minha viola coitada. Está pendurada no alto do esteio. A minha vida já se transformou. Dom Jardim de flor numa estrada de fim. Sempre com fé em nosso Senhor. Eu levo de novo a vida sozinho. Música 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 Basta ou corra. Música 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 Eles puderam? Mais uma? Donzela formada, parceira chegada Eu já tô sabendo, tu tem namorado Isso não faz mal, deixa ele de lado Te juro, de joelho, tô apaixonado Isso não faz mal, deixa ele de lado Te juro, de joelho, tô apaixonado Cabelo amarado, de olhar ligeiro Sorriso, beijer, que me faz penar Pouquinha encabrada, que pele mimar Teu rosto curado, só quero beijar Pouquinha encabrada, que pele mimar Teu rosto curado, só quero beijar Peninha grossinha, do joelho grosso Bracinho bonito, foi feito por gosto Brinquinho na orelha, colar no pescoço Por você, Donzela, deixou de ser moço Brinquinho na orelha, colar no pescoço Por você, Donzela, deixou de ser moço Qualquer um vestido que queira adotar Nesta cinturinha só pode assentar De vestido verde ou vestido venal Com qualquer vestido quero te abraçar De vestido verde ou vestido venal Com qualquer vestido quero te abraçar Donzela, formado que eu viva sonhar Me responda agora que eu vou perguntar Você marque um dia pra nós se encontrar Em qualquer igreja vamos se casar Você marque um dia pra nós se encontrar Em qualquer igreja vamos se casar Aê gente, vamos tocar Obrigado Muito obrigada Obrigado gente, tocou bonito É isso aí a gente está tocando Mas ontem e meia sempre dá um enrosco Até o sabugo na quarentena A vez se enrosca né Ah, quiser mandar um abraço aí Pega aqui nosso outro violeiro Estamos direto da Amivix Abraço Abraço Pega aqui viola Sobe aqui Quem nos assiste Quem nos assiste, como é que é o nome da dupla? Vicente Ortenila Vicente Ortenila Vicente Ortenila É não achar um nome que nem foram tantos É tá certo, chega aí Pode sentar aqui Isso eu vou botar aqui Isso aí, isso aí, gente Vou botar aqui, vou botar outro aqui Então os dois microfones pra ele, fica à vontade Bom dia a todos que estão assistindo Eu por problemas de voz e não posso cantar Então vou tentar fazer umas modas de viola Que somente a parte de solo Ótimo 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 Amém. 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 Muito obrigado. Abraço mais uma vez a todo mundo. Aos que estão em casa. Aos celesteiros que estão preparados aí para montar o palco. Mas já vamos liberar também. Então vamos fazer mais uma moda e viola para selar a nossa parte. Aos celesteiros que estão em casa. 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 E aí, beleza? Valeu, pessoal! Estamos direto do Lamevix, estamos fazendo um vá-te e volta, né? Uma animação aí, ou desanimação. Não, até vale a pena. O pessoal disse que eu vou sair para o caixa agora. Vai para o caixa, que o rapaz do caixa vai vir para cá. Vai para trocar. Olivalento é isso aí. Isso, é isso. Obrigado, querido. Obrigado, meu irmão. Estamos diretamente aqui do Lamevix. Vem cá, vem cá. Vem cá enquanto... Vem, meu amigo do caixa. Vem, vem, vem. Falar com o nosso presidente da Lamevix aqui. Senta aí, bicho. Senta aí. Aqui o negócio é sério. O sistema é bruto e sistemático. Bom dia aos amigos. Obrigado ao pessoal que está aí, que estão fazendo o solzinho aí. Você, Paulo Munarete, mais uma vez. E seja sempre bem-vindo. A casa aqui é uma casa simples, mas a gente está aí para fazer o que o povo gosta, o povo quer. Um boião simples. E uma pena que hoje nós não temos mais ingressos para vender, né? Certo. Mas temos outras promoções que vai vindo aí. Então, pessoal, fique ligado que a gente vai anunciar. Vai anunciar na rádio, no teu canal lá. E obrigado e graciado com essa chuvinha maravilhosa aí, né? Quantos membros são da Lamevix? Nós somos de 60 e pouco de 70 membros aí, né? Isso aí. E alguns tocam viola. Eu toco instrumento de corda, né? Sino. Algumas outras coisas. Eu toco sino e outras coisas. Mas é bom a gente estar sempre participando aí, fazendo alguma coisa para a sociedade. Isso, é bonito também que eles estão com o tubo rosa, ó gente. É, isso aí. Todo mundo com o tubo rosa. Dá uma coisa do tubo rosa da mulher, né? Isso. E o pessoal tá aí fazendo um somzinho. E dia 9, nós vamos estar na praça também, das 14 às 15 horas. Dia 9. E está no YouTube agora. Isso. Fazendo um som lá com o pessoal da Lamevix. Tá bom. Obrigado, hein? Beleza? Vamos lá. Quer puxar mais para cá um pouquinho? Estamos ao vivo, né gente? Aqui é assim que funciona, né, cara? Estamos ao vivo com a brincadeira. O pessoal aceitou a brincadeira de fazer as coisas ao vivo aqui. Então vamos fazendo as coisas. Tu tá junto, ó? Ei, tu vai junto com ela ou não? Ah, tá. Vamos fazer nós dois, né? Pode entrar, não tem problema nenhum aqui. Só vem mais perto um pouquinho aqui. Estamos ao vivo, gente. Desculpa que eu decosto aqui para você. Estamos ao vivo, tá? Vou botar mais para cá um pouco. Isso. Fica mais perto aqui. Isso aqui. Deixa eu botar aqui. Botar no teu peito aqui o nosso microfone. O pessoal já está botando as caixas aí daqui a pouco. Tudo vai estar tudo resolvido. Chega aqui. Chega aqui. Chega aqui. Vamos botar aqui. Mas se apresentem, né povo? Se apresentem. Valeu! Espera um pouquinho. É isso aí. Bom dia do ceresteiro. Pessoal, um pouco de chuva. Um pouco de chuva, mas não atrapalha. Aqui está coberto, está bonito. Está lindo aqui. E hoje vamos prestigiar nossa festa aqui. Beleza, com grandioso almoço. Esperamos todo mundo. Isso aí. Está bonito, está bonito. Dá um bom dia à testa. Está bonito. Deixa só a testa a gente, tá? É. O trem aí. Depois fizemos. Depois fizemos. Ah, tá. Pode você apresentar um pouco aí. Beleza, gente. Enquanto o maquinista vai aprontando a máquina ali. Ficamos no aguardo um pouco. Vamos usar o trigo aqui, gente. Gente, ó. Reparem o pessoal da Mivix. Aê! Nosso retratista. Joãozinho ali. Aê! Né? Pessoal da Mivix conversando. Daqui a pouco começa mais um somzinho para você. Sempre é importante, né? A gente dá... Esse pessoal de chancherê é legal porque a gente está com ele sempre, né gente? A gente está com ele sempre e a gente gosta de divulgar coisa boa de chancherê. Né? Deu certo aí? Deu certo aí? O pessoal está ali arrumando. Só falta vim luz. Cortou? Tá. Vou deixar baixinho. Aê! Gente da Mivix! Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Algum objeto que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira. Um vestido velho cheio de poeira. Jogado num canto com marca de amor. Vestido de seda e o seu manequim também te deixou. Ali no cantinho não tem mais valor. Se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida. Usado e jogado no canto da vida. Já não sei o que faço sem meu grande amor. Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar. Por que no escuro não vejo no espelho seus olhos chorando? Não vou à cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa. Fazendo lembrar com tanta tristeza. A última noite que nós nos amamos. Vestido de seda e o seu manequim também te deixou. Ali no cantinho não tem mais valor. Se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida. Usado e jogado no canto da vida. Já não sei o que faço sem meu grande amor. Obrigado gente. É isso aí meu povo da Miviques. E vamos chegando aí que tá bom. A chuvinha tá boa aqui. Mas lá fora chove e aqui dentro pinga né. Vamos mais uma aí com meu amigo seresteiro aí ó. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro esteja vivendo bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhava com a riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofrestes. O meu desejo é que viva melhor. Vai comer. Seja feliz como o seu amado. Tens aqui o meu peito magoado. Que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum abraço. Não creias que ainda te posso ajudar. Seja feliz como o seu amado. Tens aqui o meu peito magoado. Tens aqui o meu peito magoado. Tens aqui o meu peito magoado. Que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos. Mas se tiveres algum fracasso. Creias que ainda te posso ajudar. Fazer uma com a Celso. Abraço. Beleza. Fazer uma com ele daí. Vamos lá. Como apresentador. Tudo aqui. Obrigado. Gente. Estamos direto da Mivix. Pessoal aqui cantando. Brincando. Celso. Sai o violeiro. Celso. Chega aí Celso. Sai o violeiro. Sobe aqui. Celso não é? Isso. Isso. Isso aí. Então como a gente está sempre entreverado. Aí né. Cantei uma com o Ceresteiro. Vamos fazer uma com o nosso amigo Celso né. Isso aí. Então é assim ó. Gaúcho que é gaúcho não usa faca na bota. Nosso povo aqui trabalha, bebe e canta manodota. E para cantar esse povo viemos do fundo da grota. Eu fui criado na campanha em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim. Para relembrar meu passado. Eu me criava arrebentado. Eu me criava arrebentado. Dormindo pelo alfão. Perto de um fogo de chão. Com os cabelo e leigo manciado. Quando eu rompe esse ladalva. Aqui tá chaleiro. E vai quase no clareal dia. Meu pico de arreiro. Ele está na estrevaria. Enquanto uma saracoura vai cantando em poleradas. Escutou que estou de um soro. E lá no piquete. Ele lixa o porto sordilho. Na boca da noite. Me aparece um zurilho. Vem bicho. Aperto de casa. Pente caca cachorra. Uh, uh, uh. Tá, vai pra Guaipeca. Faz o segundo. Numa cama de pelego. Numa cama de pelego. Me acordo de madrugada. Escuto uma mão pelada. Aquando no banhadal. Eu me tirei de um frisagual. Honrando o sistema antigo. Comendo feijão mexido. Com pouca graxa e sem sal. Quando rompe esse ladalva. Aqui tá chaleiro. Ela quase no clareal dia. Meu pico de arreiro. Ele já na estrevaria. Enquanto uma saracoura. Vai cantando em poleradas. Escuto que estou de um soro. E lá no piquete. Ele lixa o porto sordilho. Na boca da noite. Me aparece um zurilho. Vem-me. Já perto de casa. Pra te cagar cachorrada. Faz o próximo reformando. É Sammy Vicks. Oh, mano. Yeah. E vamos reformar um alambrado agora, César. Reformando um alambrado. Na beira de um corredor. No cabo de um socador. Com as mãos broteadas de calo. E no meu mango. Dão estalo. Estigone a canteriada. E uma tênis ressalhada. Voa e me espanta o cavalo. Quando rompa a estrela da alma. Aqui tá chaleiro. É da cozinha o clareal dia. Meu pico de arreiro. Ele está na estrevaria. Enquanto uma saracoura. Vai cantando em polerada. Escuto que estou de um soro. E lá no piquete. Ele lixa o porto sordilho. Na boca da noite. Me aparece um sorrilho. Vem me deixar perto de casa. Faz ficar com a cachorrada. Lá no canto do capão. O suviar de um nambu. Numa trincheira. O jacum. Grita o sábio. A naspetangão. E lá na costa da sanga. A beira. A vaca e o bezeiro. No barulho do cilceiro. Eu encontro. Noi de cangão. Quando rompa a tela da alva. Aqui tá chaleira. Da cozinha o clareal dia. Meu pico de arreiro. Ele está na estrevaria. Enquanto uma saracoura. Vai cantando em polerada. Escutou o gueto de um choro. E lá no piqueteiro. Ele já furtou sordilho. Na boca da noite. Me aparece um zurilho. Vem me deixar perto de casa. Faz ficar com a cachorrada. Uuuu. Uuuu. Amai Paguai. Pega esse cachorro. Esse é o fundo da grota. Aqui na Mivix. E o teste aí. O Celso vai ficando por aqui. Isso aí. Obrigado. Valeu Paulo. Obrigado. 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 Beleza. Beleza. Tu fica tocando. Tu vai tocar com o ovo. Esses dois vão tocar né. 170. Sim. Pode vir. Obrigado. Estamos direto da Mivix. Fazendo uma brincadeira. Sai um entra outro. Se você gostou. Compartilha. O pessoal aqui é assim. É bem animado. Vai ter uma festa legal aqui. E a gente está fazendo ao vivo. Fazendo alguma coisinha aqui. Vou botar por aqui. Isso. Tô de costa. O pessoal tudo de uniforme. Tá bonito né. Estamos trajados hoje. Quer ir sentar? Não. Quer ir sentar? Tem um cepo? É. Vamos sentar. Fica mais fácil. Isso aí. É isso aí. Vamos fazer mais uma aí. Com nosso amigo Paulo. Mais uma vez. Um bom dia do Cereceiro. Isso. Um abraço. Um bom dia do Cereceiro. Copia da chave. É isso aí. Está me cansando! Vamo pra vingar. Eu vou meu telefone. Eu vou me tocar duas vezes. E depois falar. Orelhão da esquina. Pode ter certeza. Acabei de chegar. Eu lá posso ver as luzes acesas no apartamento Se estiver sozinha, piscar a luz da sala pra que eu possa entrar A cópia da chave carego comigo muito bem guardada Para ser usada somente em momento especial Amor em segredo faz o nosso caso mais emocionante Entre dois amantes um desejo ardente não morre jamais Quem vive com ela no apartamento possui a chave original Diz que anda armado até os dentes é muito valente e tem fama de mal Ele tem a chave que abre as portas também no portão Mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração Música A cópia da chave carego comigo muito bem guardada Para ser usada somente em momento especial Amor em segredo faz o nosso caso mais emocionante Entre dois amantes um desejo ardente não morre jamais Quem vive com ela no apartamento possui a chave original Diz que anda armado até os dentes é muito valente e tem fama de mal Ele tem a chave que abre as portas também no portão Mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração Mas não tem a chave que abre a fechadura do seu coração Meu Deus Meu Deus Obrigado o braço armado Vamos mandar aqui um careiro Meu Deus Meu Deus Onde está agora a mulher que eu amo Será que está sozinha ou acompanhada Só sei que aqui distante eu estou morendo Morendo de saudade dela no mundo de lágrimas Meu Deus Mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com o seu açoite Dizer que não por estar abraçado por ela Eu choro meu lento escondido no colo da noite Meu Deus Eu adoro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Meu Deus Meu Deus Eu moro por ela E a ausência dela Provoca meu choro Provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Eu moro por ela Obrigado Mais uma Castração a piala Vamos lá Castração a piala Vamos fazer uma gaúcha Mais uma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Coisa linda Parabéns, gente Parabéns mesmo, pessoal Legal Olha aí, ó Polenta La Polenta, amigo As meninas estão trabalhando aqui Coisa linda, né? Coisa maravilhosa Esse pessoal da Amivix Pegar mais Obrigado, meninas Pegar mais um Uma musiquinha lá na frente Tá? Pra terminar aqui Estamos com o pessoal da Amivix Pessoal chique Chique no último, né? Pessoal simples Pessoal legal Pessoal 10 Sensacional E a gente fica muito feliz Também Porque esse pessoal Da Amivix tá aqui Pessoal já tá botando Os microfones lá Pessoal vai se apresentar também Né? Vamos lá, meu povo Vamos lá Vamos ver se Bom, se tiver som Eu tiro o meu som daqui, ó Vamos fazer som aí Vai demorar um pouco? Então vamos botar Vamos botar aqui Botar aqui já os meus Que já estão tudo liberados É ouvido como é ouvido, né, gente? A gente tem que rebolar 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 porque tá ao vivo Aqui, meu amiguinho Pessoal, colocar aqui Isso aqui é ao vivo Quer tirar? Você que sabe, pode tirar Vai tirar, a gente não vai ocupar Ah, vai pegar aqui É Opa, pegou um fio ali Vai puxar Vai puxar É ao vivo assim mesmo, gente É ao vivo assim mesmo Isso Chega pra cá Quer que eu tire aqui? Não Olha o fio, olha o fio Olha o rolo do fio Beleza, gente Estamos ao vivo Isso acontece ao vivo, né? Deixa eu tirar aqui Legal, botou o microfone ali Aí Beleza Isso aqui Aí, meu amigo Deixa eu botar por baixo Ao vivo é isso aí É, ao vivo é o fio Não tem nada Nada de A brincadeira é essa mesmo É isso aí, né? Pé do sal, Biondo Tá bonito, tá bonito Tem que ir mais Pera, pera mesmo Mais alto Tem que ir mais pra trás Porque o nosso amigo ali A cabeça dele fica cortando É, grandinha Vem mais pra trás com tudo, Biondo Com tudo Com tudo a bagagem Aí Aí Mais alto Deu Fica mais pra lá um pouquinho, Biondo Pra não bater aqui, ó É, é É Valeu, gente Um bom dia do Monteiro Um bom dia do Biondo Vamos agradecer a Deus Por a gente estar aqui, né? Muito obrigado, meu Deus Muito obrigado Nossa Senhora Aparecida Por nos dar essa força E estar aqui hoje cantando Um obrigado Muito obrigado E obrigado aos amigos que estão presentes Tudo vivo Isso Vamos cantar Uma moda de viola Do saudoso Tchau Carreiro Boiada Cuiabana Vou contar a minha vida No tempo que eu era moço De uma viagem que eu fiz lá pro Sertão Do Mato Grosso Foi buscar uma boiada Isso foi no mês de agosto Meu patrô Meu patrô foi embargado na linha Sorocabana Capataz da comitiva era o Juca, flor da forma Foi tratado pra trazer uma boiada Com a Cuiabana No baio foi o Negrão No Tordilho Severino Zé Garcia no alazão No alazão no Pampa foi catarino A madrinha e o cargueiro Quem puxava era o menino Eu saí de lambarim na minha vez da Aruana Só depois de 30 dias que eu cheguei aqui em São Ana Lá fiquei namorado O dinheiro estava sobrando Ela mandou me dizer pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela vai bebendo eu vou pagando Eu joguei na ver partida Meu dinheiro foi rodando A lua foi se escondendo Vinha rompendo amanhã Aquela morena faceira Trigueira cor de romã Solução do me dizia Os boiadeiros no rancho estavam prontos pra partida Numa roseira cheirosa os passarinhos cantavam Minha besta Aruana parece que adivinhava Que eu sozinho não partia Meu amor me acompanhava Eu parti de Campo Grande com a boiada Cuiabana Meu amor veio na anca da minha besta Aruana Hoje eu tenho quem me alegra na minha velha chupana Obrigado Vamos cantar as mais simples Vamos cantar as mais simples Aqui a senhora apareceu Vamos cantar agora Em homenagem né E vamos oferecer aí pro pessoal Nossos amigos que estão presentes Ao pessoal que estão assistindo nós ao vivo né Paulo Munarete Um grande amigo da gente né Então um abraço ao pessoal que está ouvindo E vamos cantar Né Essa linda música que é Nossa Senhora Aparecida Música Ó Senhora Aparecida, rainha da minha fé A força de quem é forte, escudo de quem não é Põe a sua mão sagrada sobre a cabeça da gente Conforto os oprimidos, proteção dos inocentes Só vivi na ignorância que neste mundo existe Indéria, violência e fome, nossa verdade mais triste Ó Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Ó Senhora Aparecida, olha pra nossas crianças Nosso futuro inocente precisa de esperança Precisa crescer na vida, em graça e sabedoria Dormir sono de menino e acordar um novo dia Não existe amanhã, se hoje morre e agora Estamos de coração em Tuas mãos, Virgem Senhora Ó Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Ó Senhora Aparecida, não nos deixe perecer Somos um povo que sonha, um povo que reza e crê E na luz da esperança, aos pobres que nada tem Pode que a maior riqueza, deve ver fazendo o bem Não permita que o homem, possa se afastar de Deus Cuida a mãe aparecida, dos humildes filhos teus Ó Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Ó Senhora Aparecida, que está tão perto do Pai Ó Senhora Aparecida, que está tão perto do Pai E responda, por favor, da onde esse mundo vai Ó Senhora Aparecida, da vida e a força do perdão O que devemos fazer pra ganhar a salvação Porque eu não sei rezar, porque eu fiz esta canção Ó Mãe aceite o meu canto, como a minha oração Ó Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida É da luz do meu caminho, direção da minha vida Óh Obrigado Obrigado, obrigado Vou fazer mais uma, vou fazer mais uma Arebentou a corda Arebentou a corda Ah tá, beleza Eu tenho que arrumar, Paulo Já consertamos lá Valeu, Paulo, obrigado, viu Eu que agradeço, não sei se você está vindo aqui Mudança de clima e história, né Mudança de clima e história É isso aí, gente Obrigado, gente, a gente está fazendo as violas Os violeiros aqui da Mevix Já agradecendo mesmo Agradecendo você que esteve comigo o tempo todo Foram vários violeiros Vários violeiros, a brincadeira continua E é muito importante isso aí Dar força para esse pessoal de Xanchere Como é legal, não é legal? Beleza, gente Então a gente fica por aqui, agradece todo o pessoal da Mevix Que aceitou a brincadeira Que também aceitou, né Que eu fosse filmar aí eles E divulgar Xanchere Compartilha aí, esse pessoal é raiz Esse pessoal é de Xanchere, amigo Fico muito feliz com isso, beleza? Vamos aí, vamos terminar aí Está mostrando para vocês aí O pessoal da Mevix está chegando aí Olha que legal, gente Mostrar um pouquinho aqui o pessoal Olha que dez O pessoal aqui também está filmando Vem filmar aqui Muito dez, muito legal mesmo, né E a gente faz isso, né, gente A gente gosta de movimentação, Xanchere, né? Mesmo com chuva Nós estamos na rua aí, né? Que coisa boa, né? Só fechar aqui os instrumentos Que eu estou fechando aqui Para poder caminhar mais um pouco Isso aqui não está aberto Pronto Pronto Estou fechando aqui os instrumentos Ei, que porcaria Isso aqui não está aberto também Isso também, é isso aí, gente O pessoal tudo está arrumando aqui O pessoal da Mevix está arrumando Olha os profissionais aí, ó Ah, é Estão ensaiando, olha aí É Isso aí O pessoal ali, olha que legal Chegando o pessoal da Mevix O pessoal para o almoço Beleza? Então tá Obrigado, meus amigos Obrigado, meus amigos que estiveram comigo Obrigado mesmo, tá? Compartilhe aí, né? Obrigado Obrigado, querido Valeu Beleza Abraço Tchau, tchau, amigos